Gente, vamos falando agora sobre cadastro habitacional, olha só gente, as famílias que ocuparam uma área da prefeitura lá no bairro São João, aqui em Três Lagoas, permanecem no local, viu? Inclusive o representante dessas famílias, o professor Vitor Wagner, que faz parte do movimento, ontem ele usou a tribuna da Câmara para falar sobre essa situação, as famílias permanecem lá no local até que tem uma nova decisão de reintegração de posse. Esse foi um dos assuntos debatidos na sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores. O professor de História da UFMS, integrante do movimento de luta por moradia, Vitor Wagner Neto de Oliveira, usou a tribuna da Câmara para falar sobre as condições sociais e econômicas atuais e que levaram famílias a ocuparem essa área da prefeitura no bairro São João. Então hoje nós viemos aqui em solidariedade à ocupação São João e também com lideranças e o pessoal da ocupação para expor aos vereadores a situação da ocupação e solicitar que os vereadores apreciem tanto uma lei que foi aprovada na gestão anterior para derrubar essa lei, que impede as famílias que fazem ocupação de estarem no cadastro de habitação e também que a Câmara de Vereadores dialogue com a prefeitura, com o executivo em busca de uma solução. Nós estamos propondo para a Câmara discutir leis de lote urbanizado, leis de aluguel social, tem várias propostas que nós entregamos à Câmara para que ela possa, como indicação para que a Câmara possa discutir. Então o nosso objetivo hoje aqui na Câmara de Vereadores é chamar a atenção dos vereadores, do Legislativo e da população para a situação em que se encontram essas famílias. A prefeitura de Três Lagoas abriu um cadastro para saber quantas famílias estão nesta situação, que necessitam de uma unidade habitacional, mas o movimento de luta por moradia fez um levantamento e chegou à conclusão de que em Três Lagoas, mais de 2.400 famílias precisam de uma casa. Entregamos um ofício, uma carta em que a gente indica o número de déficit habitacional no geral no Brasil e em Três Lagoas, que hoje está em torno de 2.427 moradias, pelo último levantamento. Não é um levantamento exato porque o IBGE não tem feito o levantamento decenal, que era para ser o ano passado. E desses 2.427, 833 de famílias de baixa renda, que é esse caso da ocupação São João, que são famílias de até três salários mínimos. Nós demonstramos também em números, em dados, o preço da cesta básica, o preço de aluguel em Três Lagoas, para demonstrar que o problema de ocupação em Três Lagoas não é um problema de pessoas que se organizam politicamente para ocupar áreas indevidamente. É um problema social e a prefeitura tem que reconhecer que as famílias em Três Lagoas não têm condições, não estão tendo condições de arcar com aluguel, energia, gás, água e cesta básica e por isso tem procurado essas soluções. Enquanto não tem nova decisão sobre a reintegração de posse, as famílias permanecem morando no local. Elas continuam, a última decisão do STF é que a prefeitura só pode cumprir a reintegração de posse, desde que destine um lugar adequado para essas famílias, que seria a habitação. A prefeitura tem argumentado, primeiro, que destinar essas famílias ao alojamento, ao albergue público. A juíza local não aceitou, depois veio com a proposta, agora a última, de alojar essas famílias no ginásio de esporte, no estádio da Aden e no madrugadão. A juíza, de primeira instância, aceitou, mas desde que toda a discussão seja eliminada, a reintegração de posse, todos os recursos sejam avaliados. Então, nós estamos com recursos e isso não vai ser cumprido, portanto, a reintegração de posse, porque tem recursos a serem avaliados. No nosso entendimento, essa não é a solução, levar famílias para alojamento vestiário de ginásio, porque essas famílias não vão, não é um caso de uma enchente, de uma catástrofe municipal, sei lá, uma enchente ou algo assim. Essas famílias precisam de um lugar para morar e não para se alojar provisoriamente. E isso a prefeitura não tem dado resposta, não tem apresentado solução. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, usou a tribuna para dizer que a prefeitura abriu um cadastro habitacional para saber qual o número de famílias precisam de uma moradia popular, para que, então, novos projetos de construção de moradias possam ser definidos. Então, vocês podem contar com toda a nossa Casa de Leis, todos nós vereadores, nós estamos atentos a isso, e também ao prefeito Angelo Guerreiro, que também, ontem mesmo, se propôs a me orientar e nortear sobre todo esse assunto, que tenho certeza que vamos todos nós vereadores tratar juntos com vocês.